O impacto do Brexit sobre a defesa europeia. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal, o link está na descrição do vídeo. Nas ínfimas linhas do Título V do Tratado da União Europeia, a política comum de segurança e defesa do bloco econômico permanece exclusivamente da competência dos Estados-membros. O autorrepresentante da União Europeia pode fazer propostas em questões da segurança e defesa, mas as decisões são tomadas de forma intergovernamental no Conselho de Ministros para a tomada de decisões, deixando claro que cada Estado-membro da União Europeia tem direito ao veto. Diante da alta estrutura da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que possui mais da metade das nações europeias como membros, não havia necessidade em se criar um exército unificado, ou melhor, um exército europeu, uma força que até o momento permanece como um sonho alemão e francês, e como uma aliança militar fortalecida, é suficientemente capaz de suprir as necessidades de defesa do continente antigo. Em 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo nas nações que compõem o Reino Unido, sendo a Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Juntos, formam o conjunto político de nações soberanas, e deste referendo surgiu o destino final dos britânicos no bloco econômico europeu. Cerca de 52% dos eleitores votaram a favor da saída do Reino Unido. A partir daí, foram mais de três anos de debates, confusões, negociações, um processo doloroso aos cidadãos, que teve fim em 31 de janeiro deste ano, com a retirada formal do Reino Unido. Apesar de não haver um exército europeu, é importante destacar que os estados-membros do bloco econômico podem concordar, por unanimidade, na criação de uma operação militar liderada pela União Europeia. O Comitê Político de Segurança do Bloco exerce controle político sobre uma operação, enquanto o Comitê Militar monitora a execução dessa operação. Enquanto membro ativo do bloco europeu, a partir de dados de um artigo publicado pela Câmara dos Comuns, equivalente ao Parlamento Brasileiro, o Reino Unido contribuía em sete das 16 operações militares lideradas pela União Europeia. No entanto, em termos de capacidade militar, os britânicos forneciam cerca de 20% do catálogo de forças da União Europeia, incluindo facilitadores estratégicos, como transporte aéreo, reabastecimento e vigilância, e reconhecimento de inteligência. A principal contribuição do Reino Unido para as operações lideradas pela União Europeia está no nível do comando estratégico. Diante das discussões sobre a saída dos britânicos do bloco, surgiram diversas preocupações, principalmente de como ficaria a defesa europeia, e como já havia dito sobre a OTAN, os governos britânicos declararam que a OTAN é a pedra angular da defesa e segurança europeia, apoiada por uma rede de fortes alianças multilaterais e bilaterais, e parcerias das quais o Reino Unido é participante. Das perspectivas do Reino Unido, a União Europeia tem sido um ator notável do poder brando, concentrando-se na prevenção de crises, gerenciamento de crises e estabilização pós-conflito. Uma maior cooperação no domínio da defesa na União Europeia tem sido vista como completamente complementar a OTAN e um meio de fortalecer o pilar europeu dessa aliança, ou seja, a saída do Reino Unido do bloco não traria grandes mudanças à segurança do continente, pelo fato de ser membro ativo da organização, mas agora as nações pertencentes ao bloco deverão se organizar quanto às suas participações na defesa e segurança, e principalmente na realização de operações militares. O Reino Unido já vinha sinalizando que essa cisão chegaria um dia e que os Estados-membros deveriam estar preparados. Desde os anos 90, o Reino Unido vinha apoiando fortemente a política de defesa e tinha desempenhado um papel significativo no seu desenvolvimento, um grande esforço para melhorar os recursos e capacidades militares dos Estados-membros da União Europeia, incluindo a criação dos grupos de batalha da União Europeia e a criação da Agência Europeia de Defesa. E os britânicos foram muito inteligentes ao resistir na tentativa dos grandes líderes do bloco europeu em tentar estabelecer uma capacidade militar para operações independente da OTAN. Caso isso se concretizasse, muito provavelmente que o Reino Unido arcaria com mais despesas em um lamaçal muito difícil de escapar. Desde 2018, a União Europeia vem trabalhando em alternativas de readaptar a nova configuração de defesa e segurança do continente na provável saída do Reino Unido. Entre elas destacam-se a reestruturação de comando e controle de missões militares, a criação de cooperação estruturada permanente por meio de um grupo modesto de Estados-membros que colaborem com um projeto de defesa mais robusto, e a aprovação pelos Estados-membros de uma revisão anual sobre defesa que visa fornecer uma visão geral a nível da União Europeia dos gastos com defesa, planos nacionais de investimento e esforços de pesquisa em defesa de cada Estado-membro. A saída do Reino Unido da União Europeia trouxe muito medo aos Estados-membros em diversos setores. Quanto à defesa, o Reino Unido deixará de atuar nas estruturas comuns de segurança e defesa do bloco, e o relacionamento com essas estruturas será apenas como um país externo. Além disso, os britânicos adotarão uma política externa de defesa distinta, independente e soberana, que atenda aos interesses britânicos e promova valores próprios. Legenda Adriana Zanotto